Pessoal, bom dia. Mais uma arma de um guerreiro, policial, militar, trouxe essa arma dela para fazer uma revisão, uma revisão com alinhamento e a gente está vendo a situação de funcionar na tela. Inclusive, ela havia alguns defeitos visíveis e eu consegui tirar, porém, foi feito esse polimento no alumínio, ela estava suja, foi feito o polimento e aí agora o guerreiro, quando chegar na época que der certo, ele vai vir para fazer a oxidação na parte dos mecanismos. Vamos fazer os tiros agora. Essa pistola já deu 5 tiros com munições lá da oficina, munições velhas. Tem um vídeo que deu certo. Vou fazer agora 10 tiros, 5 munições que o guerreiro trouxe e 5 munições velhas da oficina, porém, munições originais. Vamos começar aqui, vou alimentar. Bem, pessoal, vamos fazer o teste da pistola Levanosa 3, 8, 9. De máquina, ela está beleza. Vamos ver as passões dela agora atirando. Porém, o que falta é só o recheio da roupa, o banho das peças que tem, tá bom? Vamos para a ladainha. Essa parte do ferrulho, o pessoal por aí, que não tem conhecimento, chamou até de quadrada. Isso é errado. Na verdade, ela é um ferrulho fechado. Ela é uma pistola fechada. Não tem o ferrulho aberto. Só tem a janela. A janela de rejeção. Ó, vou colocar por cima. Não é errado fazer isso. Não é errado. Não danifica nada. Nem extrador, nem indicador, porque ela tem o indicador. Inclusive, o indicador está para fora, ó. Indicando que ela está alimentada, ó. Indicador vermelhinho. Né? E agora, vou colocar o carregador com munição velha. Vamos ver a situação. Vou dar 4 tiros e vou tocar para o guerreiro. Show de bola! Por que ela não pode para pé? Tem o palco alimentado. Show de bola! Show de bola! Vou colocar de novo! Passar para o guerreiro. Dá o shif. Eu fiz o 8 ireches! Coach de bola! Trava aqui pra으로. Deira gatinha e traga. Draco de bola! Aqui pra outra praガ за. liga o alto pra过elo. Show de bola! Show de bola! Show de bola! Show! Bem, para mim está excelente o serviço, para mim. Agora, pistola, tem que usar munição nova. Três vezes, pega a carga, espalha e coloca outra. Senão não tem segurança. Vou fazer a entrada da fala do guerreiro. Irmão, o que você fala do nosso trabalho em relação à pistola, a sua ação? O que você fala? A pistola está excelente, cuidado com o elemento que está nova de novo. Foi o sentado de Paulo da Antila, foi o lugar. Empresa feita, salve a mesa, chute de bola. Bem, irmão, estamos aqui na disposição do pessoal, da área de segurança, do cargo, dos vigilantes, do cidadão que vem, que tenha suado, não esteja legalizado. Estamos aqui, salve a mesa.